Olá a todos, eu sou a doutora Andrea Pereira, médica metróloga, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o envelhecimento da população. Hoje a população acima dos 60 anos é a população que mais cresce no mundo e a tendência é que a gente viva cada vez mais. Tem algumas projeções de falar de uma expectativa média de vida de 130 anos daqui 20 anos. Imagina a gente viver 130 anos, isso é uma média, tem gente que vai viver mais que isso. Então, pra você, todo mundo quer envelhecer, ninguém quer morrer, mas todo mundo quer envelhecer com qualidade. A ideia é que você consiga fazer suas atividades, trabalhar, sair, tomar seu banho, ser independente. E uma das coisas mais importantes pra isso é conseguir manter a massa muscular. A partir dos 50 anos a gente começa a ter uma perda maior da massa muscular e isso é um processo de envelhecimento. Eu não consigo parar a perda, mas eu consigo reduzir essa perda, que é quando eu tenho independência. e essa perda vai piorar a cada década. Então, muitas vezes a gente vai vendo pessoas que eram extremamente ativas ficando só em casa, porque elas não conseguem nem levantar da cadeira, elas não conseguem andar por fraqueza. E como que a gente reduz essa perda de massa muscular no idoso? A gente tem que ter um consumo de proteína adequado. Muitas vezes as pessoas deixam de comer proteína, porque ela tem uma digestão mais difícil, porque é uma molécula grande, a proteína é grande, ela precisa ser quebrada pra ela ser absorvida. Isso é normal. Então, você precisa mastigar mais. Às vezes ela é mais cara pra colocar na alimentação. Mas o idoso precisa ter uma proteína em todas as refeições principais. Café, almoço e jantar. E é muito comum a gente ouvir o idoso falando o quê? Que ele janta uma sopinha, rala, afinada, ou que ele come o quê? Um café com leite e pão. A gente não tem proteína nenhuma nisso. Então, eu preciso ter um consumo de proteína. É lógico que eu preciso ter a caloria, mas geralmente a gente não tem o problema da caloria. A gente tem o problema da proteína, que acaba sendo baixa. E fora isso, eu preciso ter uma atividade física regular também. Não adianta eu consumir proteína e não estimular o meu músculo. A gente vê isso com pessoas que ficam acamadas. Às vezes elas estão consumindo a alimentação adequadamente, mas a massa muscular vai diminuindo. Também não adianta eu fazer atividade física regular se eu não consumo proteína adequada, porque meu músculo não cresce. Então, eu preciso juntar duas coisas. Eu preciso ter um consumo adequado a alimentar e eu tenho que ter a prática de atividade física. Muitas vezes a pessoa não consegue comer a quantidade de proteína adequada e aí a gente acaba lançando mão dos suplementos proteicos. Hoje, se vocês forem na farmácia, tem vários para o idoso e na minha opinião vai ter cada vez mais. Porque muitas vezes a pessoa mora sozinha, não cozinha, ela não quer fazer ou não quer comprar, então ela acaba usando o suplemento. A alimentação é indispensável sim, mas se a pessoa não consegue o seu consumo, a gente acaba usando o suplemento como uma estratégia. Então, não tem segredo. É dieta adequada, é atividade física e aí a gente vê o envelhecimento completamente diferente. A gente vê aquela pessoa de 80 anos que parece ter 60 e às vezes a gente vê o contrário. A pessoa ter 50 parece ter 80 e às vezes ela é totalmente dependente da família. Então, para a qualidade de vida no envelhecimento, eu preciso ter uma boa massa muscular. É isso. Obrigada. Obrigada.